Alô meu empresário Bruno Santiago, Mercado Santiago Vem com Marcos André Me diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseja sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Me diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã Que hoje me deseja sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do seu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Teu jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provando que esse nosso amor Se bater saudade, cê volta É meu coração gritando agora, você Se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais do que provando que esse nosso amor É outra história É outra história É outra história É outra história Obrigado.